Fala galera, sejam todos aí bem-vindos ao canal Palpite do Futebol Oficial. Galera, eu separei aqui sete jogos, tá bom, pra gente fazer aqui uma breve análise e deixar os palpites dos melhores mercados para amanhã, dia 5 aí, de junho de 2022, domingo. Antes de mais nada, eu peço a você, pra você já deixar o like no vídeo, caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa teu like, assina também todas as notificações. Galera, é importante ressaltar pra vocês, a gente não foca, tá, em bilhetes prontos aqui no final do vídeo, que a gente foca é separar os melhores jogos aqui do dia e desses jogos aqui, a gente deixa os palpites dos melhores mercados para assim você fazer a aposta sim, pegou 3, 4 reds seguidos no dia, encerra teu dia, da mesma forma, pegou 3 greens, 4 greens seguidos, bateu a sua meta diária, encerra também o seu dia, beleza? Então, sem mais delongas, já peço a você, verifica aí se você deixou o like, verifica também se você já se inscreveu no canal. Galera, o primeiro jogo aqui que a gente vai analisar, galera, separei um jogo bem legal aqui, beleza? A gente vai aqui para essa liga, né? É aqui, Liga das Nações da UEFA, beleza? Lá da Europa temos aqui Portugal enfrentando o time da Suíça, galera. Me chamou bastante a atenção, tá, galera? Essa ODD aqui pagando 1.65 aí para Portugal estar vencendo este jogo. Pessoal, na classificação aí, na atual classificação geral, para vocês observarem, o Portugal está no grupo 2 aí, o Portugal é o segundo com 1 ponto e o time da Suíça é o quarto, beleza? Aí, né, com 0 pontos nesse início aí, né, dessa rodada aí da Liga das Nações, beleza? Galera, a bola rola para esse confronto a partir das 15h45 aqui do dia 5, beleza? Do domingo. Pessoal, eu separei, tá, galera? Principalmente aqui pelos últimos jogos de Portugal, jogando dentro da casa dele. É um time, galera, que mantém uma boa frequência de gols. Ele marca pelo menos um gol, beleza? Aí, quando joga dentro da casa dele, desde já, a gente tem que ficar de olho também aí para Portugal marcar o primeiro gol, beleza? É um excelente mercado também, né? Esse mercado aí para algum time, né? Está marcando o primeiro gol. Então, esse mercado a gente já pode ficar de olho aqui para esse jogo. E aqui, galera, os últimos, três últimos jogos aqui que a gente vai estar utilizando como base aqui, os jogos da Suíça, foram jogos acima de um gol e meio. Como vocês observam, são jogos também com grande frequência aqui de ambas marcas, beleza? Então, galera, tem aqui, tá, nesse jogo aqui, alguns bons mercados para a gente explorar, beleza? Lá pelos 10, 15 minutos aqui do primeiro tempo, a gente busca aqui, tá, galera, mercado de um gol e meio. Sempre tente buscar o mercado de um gol e meio com ADDs acima de 1.50, beleza? Nesses jogos aqui, grande parte dele dá sim para a gente buscar essas ADDs, beleza? Galera, a nossa segunda opção, a gente vai explorar aqui, ó, Portugal para estar vencendo. Se o jogo estiver bem equilibrado aqui entre os dois times, a gente espera Portugal fazer o primeiro gol. Pagando 40% aí do nosso investimento, a gente faz cashout. E, galera, a nossa terceira opção aqui de investimento para esse jogo, um pouco mais arriscada, a gente vai colocar também uma moeda aqui no mercado de ambas marcas também aqui para esse jogo, tá bom? Deixa o like, se inscreva também no canal. Vamos para o próximo. Galera, nosso próximo jogo, a gente continua aqui, tá, galera, na Liga das Nações aqui da UEFA, beleza? O jogo que eu separei é o jogo aqui, né, da seleção da República Tcheca, enfrentando a seleção aqui da Espanha. A bola rola também para esse confronto a partir das 15h45 aqui do dia 5. É a segunda rodada, beleza, galera, dessa Liga das Nações. Pessoal, para esse jogo aí, a Espanha é favorita, mas desde já, tá, galera? Quero chamar a atenção de vocês, a Espanha aí e alguns jogos, beleza, galera? Ela varia bastante, então toma cuidado se você for fazer operações aqui para favorito vencer, tá bom, galera? Na classificação geral, galera, desse grupo aí, a segunda rodada do grupo 2, a República Tcheca, tá, galera? É a primeira colocada com 3 pontos, ela venceu o time da Suíça, beleza? E a Espanha aí, né, é a terceira com 1 ponto, beleza? Os últimos jogos aqui, galera, o que me chamou bastante atenção, tá? É os últimos jogos da República Tcheca jogando aí sobre seus domínios. Como vocês observam, nos últimos 3 últimos jogos aqui, né, jogos dentro da casa da República Tcheca, a seleção aí consegue fazer pelo menos um gol, isso é importante, o mercado de ambas marcam aqui para esse jogo entre República Tcheca e Espanha, tá, galera? Tá pagando muito bem. Os últimos jogos aqui também, galera, da Espanha, como vocês observam, tá, galera? Constantemente, galera, jogos aí da Espanha não costuma, né, tá saindo mais de 2 gols e meio, beleza? Então são jogos bem arriscados, beleza? Então compensa a gente investir aqui no mercado de 1 gol e meio em jogos da Espanha, porque demora bastante, beleza? Só vai sair gols lá pelos 10, 15, 20 minutos lá do primeiro tempo, beleza? Então, galera, a nossa primeira opção aqui de investimento, galera, a gente vai buscar o mercado de 1 gol e meio, tá bom? E esse jogo, galera, vai ser um pouco arriscado. A nossa segunda opção aqui de investimento a gente busca também nesse jogo, mercado de ambas marcam também, tá bom? Peço a você, deixa seu like no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa teu like também. Vamos pro próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, agora a gente vai aqui para o Grupo B, beleza? Aqui da Liga das Nações, da UEFA, temos aqui a seleção da Suécia, enfrentando a seleção da Noruega, beleza, pessoal? A bola rola também pra esse confronto a partir das 15h45 aí do dia 5, que é importante ressaltar, tá, galera? Que jogos de seleção são jogos dificílim, beleza? A gente tá analisando e principalmente tá deixando palpite, tá bom? Então, galera, como vocês observam, o time aqui da Suécia é favorito pra esse confronto, beleza? É um confronto também, galera, que eu quero aqui falar pra vocês que é difícil a gente deixar palpite pra esse jogo, tá bom, pessoal? Na classificação geral, é a segunda rodada, o time da Suécia, né, venceu o primeiro jogo deles aí, beleza? Venceu de 2x0, como vocês observam, ele é o primeiro com 3 pontos, o time aqui da Noruega é o segundo, tá bom, galera? Também com 3 pontos, então é um confronto direto já, tá bom, galera, entre os dois times. Pessoal, pra esse jogo que a gente vai tá utilizando aqui com base, tá, galera, é o histórico aqui, né, nos 3 últimos confrontos direto entre esses dois times, como vocês observam. Costuma ser um confronto abaixo, né, de 2 gols e meio, pelo menos aqui nos 2 últimos, beleza? E aqui também, galera, pegando também com base esses 3 últimos, são jogos também, como vocês observam, nos 3 últimos foram jogos que a gente assistiu o mercado de ambas marcam e pelo menos 1 gol e meio por jogo, tá bom, pessoal? O que tem me chamado bastante atenção, tá, galera, nesses jogos aqui, nesse início, né, de temporada aqui da Liga das Nações, tá, galera, os jogos aqui só tem saído gols, tá, a partir dos 25 minutos do primeiro tempo. Então, é bom a gente ficar de olho sempre, tá bom, no mercado de 1 gol e meio, que sempre, a partir dos 25 minutos do primeiro tempo, a ODD vai tá pagando 1.50, 1.70, então são mercados, tá, galera, que nesses jogos aqui da Liga das Nações compensam a gente fazer, né, o nosso investimento. Então, galera, nossa primeira opção, como eu falei pra vocês, a gente busca aqui o mercado de 1 gol e meio, tá bom, galera? E pelo histórico aqui desse confronto, a gente vai também tá deixando o mercado de ambas marcam também. Pra esse confronto aqui, galera, quem quiser tá colocando uma moeda aqui pra tentar buscar aqui o primeiro gol do time da Noruega, eu acredito também que é um investimento válido. Se caso, realmente, o time da Noruega aqui faça o primeiro gol, a Zeba, beleza, você vai lá e faça a cashout, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreva também aí no canal, vamos pro próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, agora a gente vai aqui para o Grupo C, tá bom, aqui da Liga das Nações, lá da UEFA, beleza? Temos aqui, tá, galera, a seleção da Bulgária enfrentando a seleção da Geórgia, tá bom, galera? O time aqui, a seleção da Bulgária aí tem um pouco de favoritismo pra vencer esse jogo. Na atual classificação geral, vocês observam aí que a Geórgia, tá bom, que vem na primeira colocação, venceu seu primeiro jogo, tá bom? Tá aí com três pontos e o time da Bulgária é o terceiro com um ponto, empatou, né, seu jogo contra a Macedônia do Norte, né, o primeiro jogo aqui, a primeira rodada da Liga das Nações. Pessoal, o que eu tenho observado, beleza, nos jogos aqui da Bulgária, como vocês observam nos três últimos jogos, são três jogos, como vocês observam, são três jogos aqui que a gente assistiu ambas marcas, pegando como base os três últimos jogos aqui do time da Bulgária, e aqui também, como vocês observam, costumam ser jogos acima de um gol e meio, e desses três, o time aí da casa tem duas derrotas e um empate, beleza? Já os jogos aí, galera, da Geórgia costumam ser jogos, tá, galera, abaixo de um gol e meio, beleza? Mas o histórico aqui, galera, desse confronto aí, como vocês observam, galera, pegando como base os cinco últimos, quatro, a gente assistiu pelo menos aí dois gols e meios, tá bom, nesse confronto direto, e como vocês observam aí, desses cinco, quatro também, a gente assistiu o mercado de ambas marcas, beleza? Então, galera, é um jogo difícil também da gente estar analisando, beleza? Principalmente pelos últimos jogos aí da Geórgia, tá bom, galera? A nossa primeira opção aqui que a gente vai deixar palpite para esse jogo, galera, vai ser o mercado de um gol e meio, beleza? As caras de apostas, acredito que esse jogo aqui é um jogo under, tá bom? A nossa segunda opção pela Bulgária, tá jogando lá, né, sobre seus domínios, a gente busca aqui também o mercado de ambas marcas, eu acredito que o time da Bulgária marque também um gol, tá bom, galera? E um pouco mais arriscado, a gente vai também colocar a moeda no mercado de dois gols e meios aqui para esse jogo, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreva aí também no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo agora a gente vai aqui para a nona rodada, beleza, galera? Aqui da Série A do Campeonato Brasileiro, jogo que eu separei, galera, é um jogo aqui bem legal no meu ponto de vista entre o time do Flamengo, enfrentando o time aqui do Fortaleza, a bola rola para esse confronto a partir das 16 horas aqui do dia 5. Galera, o que me chamou bastante atenção para esse jogo aqui, galera, é essa ODD pagando 1,50 para o time do Flamengo estar vencendo esse jogo. Na atual classificação, galera, o Flamengo aqui é o nono colocado com 12 pontos. O time do Fortaleza, galera, por enquanto ele é o lanterna aí do Campeonato Brasileiro, está apenas com 2 pontos, beleza? Galera, pelos últimos jogos aqui do Flamengo, como vocês observam, os 4 últimos jogos do Flamengo, tanto juntando aí Campeonato Brasileiro como também Libertadores, ele vem de 4 vitórias consecutivas. E aqui nos 2 últimos jogos aí do Flamengo, principalmente o Flamengo jogador de casa, ele tem pegado alguns gols, beleza? E como vocês observam, os 2 últimos jogos foram jogos que a gente assistiu pelo menos 2 gols e meios e assistiu o mercado de ambas, beleza? Então, galera, é o seguinte, esse jogo aqui, a gente vai buscar o mercado de 1 gol e meio para esse confronto, beleza? A nossa segunda opção aqui, galera, a gente vai buscar, o jogo estiver bem movimentado lá pelos 10 minutos, a gente busca aqui o mais de 0,5 gols aqui no primeiro tempo, beleza? A nossa terceira opção, a gente vai buscar aqui, ó, casa para estar vencendo o seco, beleza? E, galera, um pouco mais arriscado, a gente busca também aqui nesse jogo o mercado de 2 gols e meios, tá? E a nossa última opção aqui para esse confronto, a gente vai deixar também mercado de ambas marcas também aqui para esse jogo, beleza? Desde já, galera, eu quero falar para vocês que todos os jogos, antes da gente, né, fazer o vídeo aqui, gravar o vídeo para vocês, a gente faz um estudo completo de cada jogo aqui, beleza? Faz uma análise completa, beleza, de cada jogo e depois a gente só vai simplificando aqui algumas coisas, beleza? Para o vídeo não ficar tão extenso para vocês. Então, é todo um trabalho, beleza, que a gente realiza com o maior carinho para tentar ajudar vocês, tá bom? Então, peço a você que você deixa seu like, se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixa seu like, ativa também todas as notificações. Vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, a gente continua aqui, né, na nona rodada aqui do Campeonato Brasileiro, né, Seriatinho. Temos aqui o time do Palmeiras enfrentando o time aí do Atlético Mineiro, tá bom, galera? É um confronto bem equilibrado, beleza? Os últimos jogos aí, galera, do Palmeiras, né, pegando tanto os jogos aí do Campeonato Brasileiro como também Libertadores, o Palmeiras vem de cinco vitórias consecutivas e fazendo pelo menos um gol por jogo. Já o time aqui, galera, do Atlético Mineiro, como vocês observam, galera, os últimos jogos do Atlético Mineiro, ele tem sofrido bastante gols, tá bom? Mas é um time também que nos últimos cinco, quatro, ele conseguiu vencer também os últimos jogos aí do Atlético Mineiro. Galera, o histórico também desse confronto aqui direto, tá, entre esses dois times, mostra que é um confronto com mais de um gol e meio e costuma ser jogos também que a gente assiste o mercado de ambas barcas, beleza? Então, galera, esse jogo aqui, eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, tá bom, pra esse confronto. Então, a nossa primeira opção, tá, galera, de investimento, a gente busca aqui nesse jogo o mercado de um gol e meio. Eu acredito que a gente só vai assistir gols lá pelos 20 minutos aqui do primeiro tempo, beleza? Então, a gente busca aqui o mercado de um gol e meio sempre, busque, né, com a beleza acima de 1.50. E pelo time aqui, galera, do Palmeiras ser o primeiro colocado com 15 pontos e o time do Atlético Mineiro ser o segundo também com 15 pontos, esse jogo aqui também, galera, eu acredito que é um jogo de ambas marcam também, tá bom? Peço a você, deixa teu like, se inscreva aí também no canal, vamos pro próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, galera, agora a gente vai aqui, tá, galera, para a primeira rodada, né, da Liga Profissional lá da Argentina, galera. Eu separei um jogo aqui bem legal entre o time do Boca Juniors e enfrentando o time aqui do Arsenal de Sarandinha, beleza? Pessoal, é o seguinte, o time aí da casa, como vocês sabem, é muito favorito, beleza, para atravessar esse jogo. Os últimos jogos aqui, galera, é do time aí do Boca Juniors, como vocês observam, galera, tem sido jogos abaixo, né, de dois gols e meio, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado também em fazer operações aí no mercado de gols, tá bom? Mas aqui, galera, os últimos jogos também do Arsenal de Sarandinha é um time, galera, que costuma marcar muitos gols. E o histórico também, tá, galera, é desse confronto direto, como vocês observam, a gente vai estar utilizando aqui como base os quatro últimos jogos. Costuma ser um confronto, tá, galera, de ambas marcam, pelo menos aqui nas quatro últimos confrontos e também ser um jogo acima de um gol e meio, tá bom, galera? Como vocês sabem, tá, galera, os jogos aqui do Boca Juniors, ultimamente, tem sido jogos under, beleza? Então, o mercado de um gol e meio sempre vai pagar muito bem lá pelos 10, 15 minutos aqui do primeiro tempo. Então, galera, como é início aí de temporada, beleza, aqui da Liga Profissional da Argentina, a gente busca aqui nesse jogo o mercado de um gol e meio, tá bom? E um pouco mais arriscado pelo histórico, tá, galera? A gente vai deixar também aqui pra esse jogo o mercado de ambas marcam, que tá pagando super bem também, tá bom? Desde já, peço a você, verifica aí se você deixou o like no vídeo. Se você ainda não tiver deixado, deixa teu like. Pra você que ainda não for inscrito, dê essa moral pra gente, se inscreva, deixa teu like, ativa também todas as notificações. Vou deixar com vocês agora o bilhete pronto. Abraço a todos, ótimos ruins. Abraço a todos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.